Nós estamos aqui em uma residência no bairro São José Operário, é a casa do Sr. Benedito e do Sr. Admilson. O Admilson é filho do Sr. Benedito e vai nos contar a situação em que o pai dele passou pela Covid. Sr. Admilson, como é que vocês souberam que o seu pai, o Sr. Benedito, teve a Covid? É assim, a minha irmã, que é a cuidadora dele, né, foi fazer o teste, aí eles pediram para que levasse ele também, bem que morava, que ela estava junto com ele, levasse ele para fazer o teste também, né. Aí descobriu que ele estava com a Covid, após ser vacinado e tudo, mas ele contraiu novamente a Covid. E aí ele foi internado na UPA e eles transferiram ele para o centro de Covid, onde ele ficou, não sei se foi três ou quatro dias internado lá, teve alta e voltou para casa. Quantos anos ele tem? Ele está com 92 anos, completou o dia 25 de dezembro. E depois que ele passou pelo tratamento, ele estabilizou a saúde, melhorou? Antes ele já tinha um probleminha de saúde? Sim, ele tem um problema de saúde, o pulmão dele do lado direito já não funciona mais, né, ele só está com um pulmão. E tem também problemas, as veias, as artérias dele tem as veias entupidas, ele faz o tratamento, toma remédio para o coração também. E aqui na residência, todo mundo já se vacinou? Todo mundo já é vacinado. Seu Benedito é vacinado, tem as duas vacinas, isso ajudou bastante a diminuir o período de internação dele, porque antes os pacientes ficavam muito tempo internados, né, e com a vacina a gente percebeu uma grande diminuição dos dias de internação. E também sintomas leves. A maioria, principalmente de idosos, contraia a doença e desenvolvia sintomas graves, hoje eles desenvolvem sintomas mais leves. É mais facilitado para a gente poder atender, manusear esses pacientes com a vacina. Lembrando que a vacina, ela não livra da pessoa se contaminar, né, mas o que a medicina, os estudos vêm trazendo é que a vacina, ela contribui para que os sintomas não se agravem. Claro que cada paciente, quando ele contrair o Covid, vai se comportar de alguma forma, mas a intenção da vacina é que o paciente desenvolva sintomas leves e que ele passe por uma doença de uma forma mais tranquila. A gente fica muito feliz, né, porque um senhor de 92 anos conseguiu passar pelo Covid, graças a Deus, usou um tempo pouco de oxigênio. De todas as doenças dele, ele conseguiu ir para casa. Estamos aqui hoje na casa dele, fazendo uma visita.